Ou vai, ou vai! Não, vega! Joga o bolo, cara da puta! Na resenha do bravo, o Renato Reis, tinha aqui uma de bala aqui com a gente! Florentina Florentina! Qual é o nome da árvore que dá azeitona? Azeite! Alcelora! Bata! Pompa tosse, pompa gris! Então promete que eu vou! Gente, a gente até comemorou que agora tá se movendo o barco! Quer galera pra se manter, então é trabalho aqui no barco! Estamos atualmente a 74 horas em alto mar! Tá com uma dor no meu peito, eu acho que é saudade! Entretenimento dos caras em bagre aqui, rapaziada! Tá assistindo aqui o canal do boi! Que porra tem como cara? Esse moleque tem carteira, a gente tem carteira, relaxa! A gente tira a carteira dele, tem que fazer o teste do pezinho! Que aí? Vamos, Ju! Vamos! Que uma torta aí, tu! Tu quer uma torta, mano? Porra, gosto da história de manhã! Vou já te mostrar aqui! Tá de... Que bicho tá lutando, quer te chupir na torta! Torta não é minha, cara! Quer torta, Ud? Quero, meu braço! A mulher tá vendendo bem as coisas! Porque é Inside o flutadas, Jefferson! Olha aí, velho. Olha aí, parece o buraco do teu... Eu te amo, eu to no rock, mas eu te amo. Caralho, bonitão esse cara que vai fazer show aqui. Quem é esse cara aí? Tu engoliu esse mano aí, mano. Esse carro tá tranquilo aqui. Segundo dia de viagem, breves. Já tô tomando meu xarope aqui. Vai ficar tudo bem, viu? Acertaram ela, galera. Porra, a namorada dela ficou mordida. Ela tá grávida também. Mas não tem que ficar de olho. Olha o que a Camelvin faz nas venturas brasileiras. Um beijo de luz, Estevam Ferreira. Cala a boca, porra. Cala a tua, porra. Cala a boca, porra. Cala a boca, caralho. Cala a boca, caralho. Do pitivo brabo, eu pus o cabelo no... Vai, brabo, vai crescer, vai... Vai do tigão, raivado. No voz do Falcabral. Fox. Fox me too. Bravo. Espero que ela tenha entendido aí. Fazendo merda, cara. Ai, filhado de uma... Ai, curtei dois aqui. Porra, Renata, tá peitando. Amônia com chope. Estamos voltando pra Belém. A gente passou por cima de uma lombada. Tá dando turbulência. Estamos há seis horas sem a internet. O resto foi isso. O pessoal tá querendo dormir aqui, mano. Vamos expulsar a gente do barco. Você ficou com o meu amigo achando que ia me fazer ciúme. Mal tu sabe que eu fiquei com ele primeiro. Esse bicho é freio.